Tivemos um pouco de dificuldade ali no começo do jogo, né? Eles vieram com o intuito de pressionar a gente no primeiro tempo, conseguiram fazer uma pressão inicial, depois a gente conseguiu equilibrar um pouco ali na marcação, mas ainda faltou um pouco para a gente jogar mais com a posse de bola, tentando fazer algumas triangulações, mas que no segundo tempo a gente conseguiu equilibrar as ações e conseguimos fazer até um gol, chegando até algumas vezes ao ataque deles. Como que você espera desse campeonato, Nele, que vai ser um dos mais disputados dos últimos anos? Ah, foi só a primeira partida, né? Então a gente tem muito que acertar ainda aí no começo dessa semana, né? Vamos ver os erros aí que a gente cometeu nesse jogo para a gente se acertar aí para a próxima rodada.